E aí E aí E aí Ah mas ele é marido Maris Minha buzina que massa Certo Gosto de buzina hein Olha os cara com bevest Tá querendo ganhar aí irmão? É claro Ih que melhorada Que pena Meu carro não tem arrancada não É mesmo é É e a gente pega Vácuo bem nessa Nessa parte aqui que não pode Nada a ver irmão Nossa Eu voei Hoje sem querer eu voei Peguei um trem lá e voei Que isso Cássio Cuidado Cássio Nossa senhora Cássio 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 Pelo amor de Deus Cássio Jesus Nazaré Rodaram 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 Cássio pelo amor de Cristo Cássio Rodaram não o Guilherme rodou né Ah tá explicado então Que isso gente O que que aconteceu aqui Eu sei também Eu achei do nada eu aparecer dentro de um tubo Não me diga Caraca Eu só tô indo só velho Não sei nem o que eu tô fazendo Legal Meu Deus Meu Deus Guilherme Ah cara Guilherme é troll demais É verdade Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Meu amigo Vou até parar de gravar Só o Guilherme mesmo pra tiltar o raboque Elemento cara de pau É a dupla Não A dupla dinâmica A dupla dinâmica O Guilherme bate Aí eu vou recupero Eles jogaram lá depois do Checkpoint Aí o Alice da Henry da pista Não tem Henry não Parei o carro É pior ainda Parei O cara me joga depois do Checkpoint Eu vou fazer o que? Tá bom então Tá justificado Ligou o pisca-alerta Pode parar em qualquer lugar Bateu lá em cima Na hora que eu tava passando o tampão na passagem Eu vou mesmo Na hora que você parou Ligou o pisca-alerta Tá safe O pisca-alerta ligou Tá pronto Tá um dia A vó que tá errada É eu tô errado onde tá andando Ele dá ré no meio da pista E as vezes aí ele Foi só na Fórmula 1 lá Na Fórmula 1 lá Na Fórmula 1 lá Na Fórmula 1 lá achei que ninguém ia ver Infelizmente aconteceu o que aconteceu Mas O que aconteceu na Fórmula 1 O que aconteceu na Fórmula 1? Uai tu não tava na corrida não? É claro Não lembro Nossa O Cássio aqui passou Pobadíssimo Pobadíssimo Meu Deus do céu Habilidades estão surgindo O que o Cássio fez aqui agora O bicho Literalmente ele cagou na minha cara Falou assim Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu vi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Que isso mano Que maneiro aí Na moral Parou de gravar mas nós não É Vagabundo Sabia que é independente Mas tu para os outros não para não Eu não paro não É só o Bordão do Alys Que ele fala toda que eu vi Vamos entender Pô esse ta capotado aqui ó Vai na frente Ela tem descaverta mesmo Tu conhece não Esse Bordão do Alys ou o Wagner Não Meu amigo Vou até parar de gravar Olha o carro dançado hein Jesus Meu Deus Meu Deus o que foi que eu fiz com minha vida Jesus Mano Eu to vendo o segundo lugar moleque Ah não Sai O que? O que? Ah meu Deus do céu lá vem o cara me batendo Olha a mesma coisa eu to vendo a mesma cena que deu uma merda ó Pois é Ai eu vou cair fora Eu vou cair fora Tomei ali Não Nossa Nossa Depois saiu Depois já é teu mesmo Vojo Me solta que eu to vendo agora Ai velho Ta sendo observado ai pro Lucasso ai ó É Vai te dar uma rasteira de novo ai ó Não esperto não pra tu ver Tô pressentindo Perigo e legal As pessoas vão acreditar que eu deu uma rasteira não Mas foi Mas foi pão Eu vi Eu vi tu fazendo o movimento da guerra Mas vão acreditar que você fez o que você fez né É É Agrediu o menino velho Que deselegante Que deselegante Esse carro aqui é muito bonito pra não ser muito ruim Tô só a cota de deficiente daqui O meu carro é devagar aqui F*** essa Caraca to na cola do Isaac Roda Isaac Eu não quero Sai fora Aí Sai Caraca Caraca Ai 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 Ui F*** E ai Oou Tchau Tchau Ontem sacrificio Tchau Eu Tchau.